O amor que movimenta tudo no mundo Então é o amor que movimenta tudo no mundo, tudo, absolutamente tudo. As guerras, o terrorismo, o terrorista, ele não se mata porque ele tem ódio das pessoas, ele se mata porque ele tem amor à crença dele, ao país, à religião. É tudo por amor. Só que o amor tem muitas caras. O amor não é só o amor romântico, fofo, meigo. Não é só. Infelizmente. E isso é muito difícil das pessoas entenderem. Como que um homem bate numa mulher e isso é amor? É amor. Por incrível que pareça. Um homem que bate numa mulher, ele faz isso por amor a ela. Porque ela muitas vezes é suicida e ele não tem coragem. Aí ele começa a beber. Quantas vezes a gente já não ouviu essa história? Ele começa a beber, bate nela. Às vezes ela morre. Ele só conseguiu chegar bebendo. Aonde ela queria. Às vezes não. Às vezes a mulher consegue se separar. Mas eu aposto com vocês. Ela vai procurar outro homem que também bata. Também é violenta. Porque ela quer morrer. E o cara é covarde. Ele não tem coragem. Por amor a ela. Então o amor, para vocês imaginarem. O amor tem muitas caras. E a doença é uma das caras mais fortes do amor. Os traumas. Aquilo que fica marcado na vida da pessoa. E que é transmitido. Aquele sentimento que é transmitido geração após geração. É por amor. Então, quando vocês se depararem com uma pessoa que tem um sentimento. Que ela própria diz. Eu não entendo porque eu sinto isso. Porque, olha, eu já fiz terapia. Não tem sentido. Minha vida é ótima. Poxa vida. Eu tenho duas pacientes que eu estou tratando agora. Que elas têm exatamente o mesmo discurso. Sou casada. Meu marido é maravilhoso. Eu tenho uma filha. A outra tem um filho. Os meus filhos são lindos. Tem saúde. Eu tenho um trabalho incrível. Eu sou reconhecida. Eu ganho bem. Meus pais são ótimos. Mas eu sou triste. E eu não entendo o porquê. Então vocês veem que ela já carrega alguma coisa que não é dela. Então quando vocês perceberem isso. Lembrem-se. Isso não é daquela pessoa. Isso não é de vocês. Isso é de alguém que veio antes. Que viveu isso. E que a gente, infelizmente, muitas vezes não tem como descobrir. Né? As próximas gerações. Quantas selfies elas vão ver de cada um de nós? Várias. Né? Porque o mundo é eletrônico hoje. Então a gente registra tudo. Mas os nossos pais, os nossos avós, a gente já tem que dar graças a Deus que tem uma fotinho lá do seu avô, da sua avó, que mal dá pra ver direito, que é preto e branco. É, e é um retrato, né? Posado, que ninguém sabe como é a pessoa sorrindo. Né? Hoje em dia, quantos ângulos a gente não tira de nós mesmos? Então as próximas gerações terão muita informação sobre a nossa geração. Mas nós não temos quase nenhuma informação das gerações que vieram antes de nós. Quase nenhuma, infelizmente. Então a gente muitas vezes não tem como descobrir. Ou, ah, porque a família do meu pai inteiro já morreu, como é que eu vou saber como é que era o meu avô? Eu não conheci. Ou, ah, eu só conheço meu avô por foto. Infelizmente. Infelizmente. Aí nos restam os recursos das terapias holísticas, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente tem recurso pra fazer alguma coisa, porque senão a gente enlouquece. Porque é muito ruim você sentir uma coisa que você não tem motivo. E eu não sei se alguém aqui sente isso, mas eu já passei por isso. Eu sentia uma coisa, eu não descobria, porque não tinha Cristo que me fazia achar uma causa. Mas aí eu descobri que isso tinha a ver com uma outra pessoa da minha família que veio antes de mim. Passou. É a causa que eu falo, né? Isso é branco. Ah, é branco. Ok, é branco. Quando a gente descobre uma causa, parece que fecha a conta, né? Fecha a conta, ok. Você se acalma, você relaxa, porque agora você entendeu. Então, às vezes é importante a gente realmente descobrir o que que acontece. Por quê? Por que que eu tenho essa doença? Por que que a minha mãe teve a mesma doença? Por que que a minha avó teve a mesma doença? Por que que eu tô repetindo a doença da minha mãe e da minha avó? O motivo tem. É importante, se for o caso, se for possível, seria bom tentar descobrir por quê. Aí vamos supor, a doença começou com a minha avó. Vó, você é viva ainda, me fala. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Câncer de mama, né? Vamos supor. Câncer de mama. Vó, aconteceu alguma coisa na sua vida? Chakra cardíaco, sentimento, mágoa, tristeza. Aconteceu alguma coisa na sua vida, assim, que foi muito difícil, você ficou muito triste. Ai, porque, sei lá, eu era apaixonada por um rapaz, mas aí os meus pais não deixaram eu me casar com ele, eu tive que casar com outro, mas eu nunca esquecia que ele, ó, não é à toa que desenvolve um câncer de mama. Poderia ter desenvolvido um problema cardíaco. Aí você entende, bom, então tá. Então, a minha avó desenvolveu um câncer de mama, chakra cardíaco, porque ela se apaixonou por um homem e não pôde levar adiante esse amor. A minha mãe não tem essa história na cabeça, ela só tá repetindo. Ela não passou por isso. Por amor à mãe dela, ela fala. Então, eu vou ser, é como se fosse uma solidariedade. Você tá doente? Ah, eu vou ficar doente também. Só pra você se sentir apoiada. Mas é assim que funciona, infelizmente. A gente dá risada, mas é assim. Aí eu consigo descobrir. Eu entendo. Ah, então foi a minha avó. Então, provavelmente eu consigo me curar desse câncer. Porque eu descobri a causa. Que não é minha. Aquele câncer não é meu. Aquela dor não é minha. Aquela tristeza não é minha. Muito possivelmente eu consigo descobrir. Aliás, consigo sair dessa doença. E observem também uma outra coisa muito interessante. As pessoas que falam, a minha doença. Não, porque a minha doença é assim. Você vê que a pessoa toma posse. Essa daí, ela tomou posse, é dela. E que se dane você, entendeu? Porque é dela. Dificilmente ela vai se curar. Eu vou pedir... Cadê o microfone? Acho que não tá aqui. O microfone não tá aqui, não. Só se é o microfone, eu não tô ouvindo. Não, pra ela fazer a pergunta e o pessoal de casa... Ai, menina, é que faz tempo que eu não participo. Por favor, como é que pode quebrar essa desgraceira dessa corrente aí? Essa é uma pergunta. E a outra, por exemplo, eu posso estar enganada. Mas eu discordo, porque eu acho que, por leituras, por estudo e por tudo que a gente sabe, é um amor doente esse negócio de, porque eu amo a minha religião, eu mato o outro. Porque eu amo a minha mulher, eu mato o outro. Então, não é um amor verdadeiro, é um amor doente. Essas duas colocações. É por isso que eu disse que o amor tem muitas faces. O amor não deve ser considerado só como um amor romântico. O amor fofinho, afetuoso, carinhoso, generoso. O amor também é manifestado de outras formas. Com relação a como cortar essa cadeia, para isso a gente, graças a Deus, tem as terapias, como eu falei. Porque, infelizmente, a medicina tradicional, ela não tem esse foco. São extremamente raros os médicos. E eu acho que são mais aqueles médicos que a gente chamava, que antigamente era médico da família, que era um médico que cuidava daquela família, que conhecia o pai, a mãe, o avô, a avó, já sabia o histórico, inclusive emocional, da família. Hoje em dia, quem conhece um assim? Eu não conheço. Eu acho que ninguém conhece. Eles não existem mais. Hoje em dia é médico de convênio. São bem raros, não falando de todos, óbvio, mas são mais difíceis. Então, a medicina tradicional, ela opta por cuidar do sintoma. E é esse o problema. Porque nesse exemplo que eu dei, né? A minha avó tem o câncer, a minha mãe tem o câncer e eu desenvolvi o câncer. A medicina, claro que vai cuidar de mim. Mas se eu não descubro, talvez ela fique cuidando, cuidando, cuidando. E se eu tiver uma filha, é possível que a minha filha também desenvolva o câncer. Porque, como eu falei, não descobre o motivo. E quando você tem a percepção clara do motivo pelo qual essa doença se iniciou dentro da família, a cura, ela fica muito mais rápida. Porque você passa a não ver mais sentido em levar aquilo adiante. Então, esse é o facilitador, né? Quebrar essa cadeia das doenças, principalmente doenças que se repetem mesmo, né? Até porque tem famílias, por exemplo, que desenvolvem tipos variados de câncer. Eu tive com uma moça esse final de semana que ela tem isso. Ela tem 33 anos. Ela já teve dois tipos de câncer diferentes. Primeiro, se não me engano, foi linfático e agora ela está com uma leucemia. E é uma moça, 33 anos. A família dela inteira desenvolveu o câncer. Uma coisa, assim, assustadora. É o pai, a mãe, os tios, os avós. Dos dois lados ainda por cima. É bem pesado, bem triste. Mas, enfim. Então, é assim que a gente consegue quebrar, né? Quando você consegue descobrir, facilita muito. Porque, às vezes, a própria avó, nesse exemplo que eu dei, se você conversar com ela, Vó, você não acha que, sei lá, você poderia, agora que você está viúva, né? Procura esse senhor. Quem sabe ele está vivo, você consegue reencontrá-lo, né? Às vezes, você consegue descobrir uma forma de fazer com que aquela pessoa que originou aquela doença dentro da família, estou falando das gerações, descubra, perceba por si só o motivo. E posso te afirmar que, muitas vezes, quando você descobre qual o motivo corretamente, você consegue não ver mais sentido e o teu corpo começa a reagir contra aquela doença. Óbvio que não são 100% dos casos, mas eu já vi casos assim, onde a pessoa teve a consciência da origem do problema. E ela conseguiu se desapegar, sabe, daquilo? Que é desapego mesmo, né? Você passa a não ver mais importância. Então, é importante vocês observarem. A pessoa que diz, a minha doença, ela não quer desapegar. Ela tomou posse daquilo de tal maneira que, não adianta, agarrou ali, não vai soltar. Então, você pode até dar um toque para a pessoa, olha, você pensa em melhorar, em se curar dessa doença. Lógico, porque imagina, você acha que eu quero ficar doente? Então, a primeira coisa que talvez, olha, só uma sugestão, né? Você tem que ir devagar. Você poderia não dizer mais a minha doença. E sim, a doença. Porque você não é doente, você está doente. A doença faz parte de um momento da vida da pessoa, não faz parte da personalidade dela. Né? Então, essa é uma boa maneira de você perceber. Porque, às vezes, de fato, eu já vi várias pessoas dizendo, doenças graves, inclusive. Não, porque a minha doença, não. Porque aí... Porque vocês têm que lembrar disso, né? Muitas pessoas, elas se beneficiam da doença e se curar vai ser uma perda para elas. Eu conheci um rapaz que ele contraiu HIV, um rapaz jovem. E aí, eu apresentei os florais a ele, fiz um tratamento com ele e tal. E quando ele conseguiu negativar o vírus, ele virou para mim e falou assim, então, eu acho que eu vou parar de tomar floral porque eu tenho que fazer perícia a cada X, não lembro se era a cada seis meses. Tinha lá um tempo de perícia no INSS. E se o vírus simplesmente deixar de ser ativo, eu vou ter que voltar a trabalhar. Eu não estou afim. Eu juro para vocês que ele falou isso. Porque eu recebo aposentadoria, né? Com 30 e... Na época, ele devia ter 34 anos aposentado. Eu falei, tá, o que você acha que você vai perder se você não receber mais essa aposentadoria? Ah, eu não posso fazer meus cursos, né? Eu não posso viajar, não posso ficar fazendo nada, né? Então, tá bom. O que eu vou dizer? Não é? O que eu vou dizer? Eu não posso dizer para... Não, você tem que se curar. Eu? Eu tenho que respeitar o desejo da pessoa. Ele parou de tomar floral. Eu não sei se o vírus voltou à ativa. Mas, se não me engano, há dois ou três anos atrás, eu perguntei... Facebook, né? Como é que você está? Tudo bem? E aí, né? Eu vi ele postando lá alguma coisa. Ah, então, nossa, preciso voltar, né? Porque eu estou tomando um monte de coquetel. Nossa, estou passando mal para a cara. Eu vou falar alguma coisa? Eu não vou falar nada. Eu vou respeitar a vontade dele. Super vou respeitar. Se ele, com a aposentadoria, ele se sente sendo beneficiado, então a doença para ele é uma benção. O que eu vou dizer? Eu não vou dizer nada. Se ele quer permanecer doente, ótimo. É claro isso para ele. Ele falou para mim. Então, para vocês verem que, às vezes, a pessoa diz da boca para fora que ela quer se curar. Mas, no fundo, ela não quer. Ela não quer. Porque se curar, vai ser um malefício. Ela vai perder coisas. Quem queria fazer uma pergunta que alguém levantou a mão? Ah, peraí. Celular. É celular agora? Eu não sabia. Você quer um microfone. Antigamente, era um microfone. É porque está dando o horário já. Eu me empolguei. É só falar. Segura e fala. Não, não precisa fazer nada. Segura e fala. É porque o pessoal de casa escuta. Não, essa pergunta é simples. Quando você fala que passa a doença, teve um ponto onde começou a doença e passa para as gerações seguintes. É DNA por DNA? A explicação médica científica, com certeza, é via DNA. O que a gente fala, né? Não sei se você sabe, mas a probabilidade de uma pessoa que tem câncer de mama ter as descendentes que desenvolvem é gigantesca, segundo a medicina. Os médicos sempre... Nós, mulheres, sabemos disso. A gente vai fazer mamografia. Ah, tem alguma mulher da família? A gente preenche lá, vocês sabem. Alguma mulher... Vocês homens não sabem. A gente preenche um questionário. Que pergunta... Uma das perguntas é... Alguma mulher da família teve câncer de mama? Quem? Qual o grau de parentesco? Porque se você botar lá, minha mãe, você está ferrada. Porque vão virar você do avesso. E vocês não sabem como uma mamografia é péssima. Dói muito. Eu posso arriscar dizer que seria quase que um chute no saco de vocês. Porque é horrível. Vocês não sabem como é ruim. Graças a Deus inventaram o ultrassom mamário agora, né? Graças a Deus. Pelo menos. Mas, sim, pela medicina, essa é a explicação. É via DNA. Claro, a gente precisa ter uma explicação palpável. Mas, em termos de energia, é isso que eu posso afirmar a vocês. Mais alguma pergunta? Celular lá para trás. Passa lá para ela, por gentileza. Alguns meses eu descobri que eu estou com um tumor na hipófise. E mioma no útero, algumas alergias na pele. Comecei a desenvolver, assim, de repente. A minha mãe tem mioma. Minha irmã também tem mioma. Eu quero saber o que pode ser, assim, energeticamente. Não sei. Já contou. É, então, é assim. Pela minha experiência, os miomas, curiosamente, eles podem ter duas causas. Você tem filhos? Não. Você, um dia, desejou ter filhos? A sua mãe, você sabe se a sua mãe gostaria de ter tido mais filhos do que ela teve? Você é filha única ou você tem irmãos? Eu tenho três irmãs. É porque, geralmente, os miomas, eles têm ligação com o desejo de ter filhos. Só que, em termos de dinâmica de sentimento relacionado a esse chakra, ter filhos é criar, certo? É, você ter a sua cria, né? Mas também tem a ver com a criatividade da mulher. Então, muitas mulheres que têm miomas hoje, não digo das mulheres da geração dos nossos pais e avós, mas da nossa geração pra baixo, mulheres que desenvolvem miomas, muitas vezes, são mulheres que são podadas na sua criatividade. Podadas. Ah, eu trabalho numa empresa, mas eu não tenho voz. Eu não consigo... Eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo colocar em prática. Ninguém me ouve, ou ninguém me respeita, ou eu não tenho o cargo que... Né? Então, provavelmente, você está desenvolvendo os mesmos sintomas por amor à sua mãe. Isso deu pra você entender, certo? Agora, você precisa tentar descobrir por que a sua mãe desenvolveu isso. Se a sua mãe virar pra você e falar, ah, mas a sua avó também teve. Então, aí você vai ter mais trabalho, né? Porque você vai ter que perguntar pra sua avó se ela ainda for viva. Mas é exatamente o exemplo que eu dei. Então, a história começou em algum lugar. Se você conseguir descobrir aonde começou e tentar achar um sentido, achar uma lógica nisso, você consegue aí se desprender. Você consegue, no caso, no seu caso. Se você conseguir, junto com a sua mãe, esquentar a cabeça pra descobrir por que é que ela desenvolveu esse mioma. Supondo que ela foi a primeira. E ela fala, já sei! Foi porque quando eu tinha tantos anos, eu queria ter feito tal coisa e meu pai não deixou e não sei o que. Então, mãe, deve ser isso. Nossa, será que é isso? Nossa, mas isso é o que... É muito possível que esse mioma comece a encolher. Porque ela já descobriu a causa. E você descobrindo que esse mioma que você carrega não é seu, você desenvolveu no seu corpo, ok. Mas a causa não é sua, você também consegue se desapegar, você também consegue... Eu não gosto de usar a palavra se livrar, porque a gente se livra daquilo que a gente não quer. Claro que uma doença ninguém quer. Mas muitas vezes essa doença... E aí também vai ser difícil pra vocês, mas muitas vezes essa doença também representa uma pessoa da família que alguém quis se livrar. Representa o que a gente chama de um excluído. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive endometriose há muitos anos atrás. E essa foi uma das primeiras questões que eu coloquei nas constelações, quando eu fui fazer o treinamento. O que que apareceu lá? Um monte de geração de mulheres, muito bravas, muito... Muito bravas, que ficaram revoltadas por causa de uma história X lá, que eu já nem me lembro mais. Depois desse fato, dessa constelação, eu não tive mais sintoma nenhum de endometriose. Por quê? Porque eu vi que aquilo não era meu. Eu desenvolvi, por amor a essas mulheres, os mesmos sintomas. E eu gosto de chamar de sintoma, porque sintoma é uma coisa que passa, né? Não é? Então é bom a gente chamar de sintoma. Passou. Pra mim, passou. Então, se você conseguir, junto com ela, se ela foi a primeira, descobrir na questão da criatividade, ou na questão dos filhos, aquilo que foi podado dela, se vocês conseguirem descobrir, não só ela consegue ter o benefício, mas você também começa a ter o benefício. A questão da hipófise tem a ver com a questão feminina. Então, realmente, você pode estar desenvolvendo sintomas bem ligados à sua mãe. Entendeu? Então, isso não é seu. Isso talvez tenha tido origem nas questões dela. E você, por filha e por amá-la, desenvolveu em solidariedade, por amor, pra ela ter companhia na doença. Deu pra entender? Eu sei que parece absurdo, mas é fato. É fato. Então, às vezes, a gente desenvolve uma doença, que quando a gente vai ver, essa doença, no nosso corpo, por incrível que pareça, representa uma pessoa da família que ninguém quer saber. Sabe? Aquela pessoa que ninguém fala. Ninguém quer tocar no assunto. A doença, às vezes, vem pra falar, ó... Tem alguém aqui. Não é um espírito, não é uma assombração, não é nesse sentido. Mas, digamos que na alma coletiva da nossa família, todos nós nos conhecemos. Aqui, na realidade, a gente não tem essa consciência. Mas, na alma coletiva da família, todo mundo sabe de todo mundo. Todo mundo sabe que tem um fulano ali que roubou alguém da família e todo mundo expurgou o coitado. É ele que virou uma doença. Faz sentido, porque eu tenho um irmão que é esquizofrênico. Então, as pessoas acabam rejeitando. Aí, minha mãe, minha irmã, todo mundo desenvolveu mioma, pode ser, né? Por isso. Então, tem muita coisa que você pode tentar descobrir só tendo essas poucas informações. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta pra gente encerrar? Senão vai ficar muito tarde. Boa noite. Obrigada pela palestra. Fantástica. E quando a família vem, assim, os antepassados são imigrantes ou já morreram? Você tem mais três horas? É, não. Família de imigrações variadas, assim, sabe? Foram vários países, tudo. E aí? O que a gente faz? Não dá pra levantar o fulano do túmulo, então? É assim. Questões de imigração, elas também causam doenças. E eu vou dar um exemplo que, por muito... Minha família só tem imigrante. Ferrou. Por muita coincidência, eu tive com duas pessoas que passaram exatamente pela mesma situação. Pessoas que abandonaram a Síria. Não agora. Antes. Um homem que eu atendi, com 52 anos, ele desenvolveu Parkinson desde os 45. E isso não é normal. Ele toma tanto medicamento que, durante a consulta, ele tomava medicamento, sei lá, três vezes por dia. Agora ele toma de três em três horas. Porque o medicamento já não faz mais efeito nele. Ele tirou uma caixa desse tamanho, do bolso. Aqueles negócios de guardar comprimido. Por favor, me dá um copo d'água. Dê um copo d'água. Aí ele começou. Ele tomou todos os comprimidos da caixa. Tinha uns seis comprimidos. Dez minutos depois que ele tomou os comprimidos, ele falou, olha, você me desculpa, eu vou ter que ficar de pé. Eu falei, tudo bem. Quem sou eu para dizer que eu tenho que ficar sentado? Então, eu vou ter que ficar de pé, porque os remédios, eles me dão... Eu acho que é uma inquietação que dá. Eu não sei muito bem. Não sei se tem alguém aqui que conhece quem tem esse mesmo... Ele ficava falando comigo e assim, andando, segurando o braço, andando, falando e andando. Não sei. E aí, fui tentar descobrir da onde vem essa doença, com 45 anos. Aí, conversa daqui, conversa dali, puxa daqui, puxa dali. O pai dele teve um problema neurológico muito grave. Ok, já está marcado lá. O tio dele, irmão desse pai, também desenvolveu Parkinson um pouco mais tarde. Mas também está com Parkinson. Ok, questão familiar, ponto. Uma história da sua família, tal, pá. Aí ele vai contando, contando, contando. Vou resumir bem. Os pais dele fugiram da Síria por causa da guerra. Ele nasceu na Síria e ele falou que eles tiveram que fugir de lá por causa desses conflitos. E ele falou que ele saiu de lá com... Eu acho que era com sete, oito anos de idade, se não me engano. E ele falou que a infância dele foi ótima, o lugar era maravilhoso, antes dos conflitos. Aí eu já comecei a perceber que tinha a ver, a doença tinha a ver com o país. Aí eu virei para ele e perguntei, tá, seus pais, como é que eles lidam com essa situação? Ah, meu pai, tudo bem, né, falava assim, assado da Síria e tal. Mas a minha mãe, ela odeia aquele lugar, ela não pode ouvir falar naquele lugar. Bom, já achei onde está a origem do problema, né. Eu falei, eu perguntei para ele, tá, você, você, normalmente você conta para as pessoas que você nasceu lá? Ele sabe que não, né, porque eu tenho um pouco de, assim, não sei se é vergonha de dizer que eu nasci lá, mas aconteceu uma coisa muito curiosa no ano passado. Eu falei, é mesmo? O quê? No ano passado eu fui para Dubai, ele é um grande empresário, todo mundo conhece a marca dele, X. Ele falou assim, eu fui o ano passado para Dubai, e ele falou assim, pela primeira vez, ele falou sorrindo, pela primeira vez na minha vida, eu tinha orgulho de dizer que eu nasci na Síria. Eu falei, tá, mas por que lá? Ele falou, porque lá as pessoas não me olhavam estranho. Eu falei, mas aqui as pessoas te olham estranho? Ah, hoje em dia, né, com esse conflito todo, todo mundo fica meio assim, as pessoas não entendem, acham que ele é terrorista, aquelas coisas horríveis. Eu falei, bom, o problema está em você, por amor à sua mãe, honrar esse ódio que ela tem pelo próprio país de origem. E tem uma coisa que é muito simples, quando você pensa no país de onde você veio, a gente diz que é a nossa pátria mãe, certo? Então, quando a gente renega o nosso país de origem, é a mesma coisa que a gente renegar a nossa mãe. E quem renega a mãe, renega a própria vida. Não é? Eu acho que isso é bem simples da gente entender. Você está renegando sua mãe, você está renegando você, você está renegando a vida que ela te deu. Você renega o seu país de origem, você também está renegando a sua mãe. E, pelo que ele contou, ela fala muito mal de lá, porque foi muito difícil. Óbvio que eu entendo, eles fugiram com medo, com riscos, com tudo o que pode ter acontecido. E ele falou, a gente saiu com a roupa do corpo. Gente, isso é horrível. Aquele povo todo atravessando de barco, pelo amor de Deus, é horrível. A gente pensa no Brasil que tem problemas. A gente não tem problemas. Nós não temos problemas, porque eles têm problemas. Imagina você ser obrigado a abandonar a sua casa com tudo o que ela tem. Porque ele contou, tem esse detalhe, alguns anos depois, algumas pessoas dessa família conseguiu voltar lá onde eles moravam. E tinham invasores usando. Quando ele falou, Cris, eu vi, eu vi, tinha gente usando a minha roupa, dormindo na minha cama. Você tem uma sensação de invasão que é muito agressiva, né? É a mesma coisa, alguém rouba você e sai usando, você quer matar a pessoa. Imagine a sua vida, né? E nesse final de semana também tive contato com uma moça que ela, como sintoma, a família dela inteira desenvolveu enxaqueca. Irmãos, pai, mãe, tudo lá da mãe, né? Mas a família toda, os tios, as tias, o irmão dela, ela. Mas como assim enxaqueca? Todos os dias, 24 horas. Ela não sabe o que é não ter dor de cabeça. Aí a gente estava fazendo a constelação, né? A gente fez a constelação. O problema era que a mãe dela também... Por isso que eu falei, é muito parecida a história. A mãe dela também tinha um sentimento de rejeição muito grande com relação à Síria. Muita coincidência, na verdade. Foi uma coincidência. Triste coincidência, infelizmente. E a moça, pelo contrário, a moça gostava do lugar. Mas aí é que está. Quando eu falo gostava do lugar, não é como é hoje, mas aquilo que ela aprendeu a receber da família. De como a família falava daquele lugar antes, de forma amorosa. Ela ficou com a parte boa. Ela não ficou com a parte ruim. Tanto que, durante o trabalho, ela já foi deixando de sentir a dor de cabeça. E quando terminamos, no final do dia, ela foi falar comigo. Ela falou, olha, uma cumba que vocês fizeram, mas eu não estou sentindo nada. E a mãe dela, assim, mó cara de bravo. Provavelmente ainda estava com a chaqueca, né? Mas a filha tentou, né? Ela tentou usar o processo. A mãe estava presente. Ela aceita, claro, é linda, mas não. Só que não, sabe assim? Então, paciência. O irmão dela também estava presente. O irmão estava todo sorriso, então provavelmente ele também estava sem a dor de cabeça. Vamos ver, daqui a uns dias eu vou falar com ele de novo. Vamos ver como é que está. Mas a mãe não aceitou. Porque, para ela, é muito difícil olhar para aquele país de origem de uma forma amorosa. Porque ela se apegou no que foi ruim, sabe? No que foi trágico. Claro, eu não estou minimizando a tragédia. Foi uma tragédia gigantesca e é ainda. Mas você tem que se lembrar daquilo que foi bom, né? Daquela terra que proveu tanto aquela família. Tantas coisas boas. E que ainda por cima eles tiveram a chance de conseguir fugir. Que bom que eles tiveram a chance de conseguir fugir. Claro, ninguém quer deixar a sua terra natal. Mas também são coisas que a vida traz e a gente é obrigado a aceitar, infelizmente. Muito rápido, mas bem rápido. Porque já era para ter acabado há 20 minutos. Minha pergunta é a seguinte. A minha mãe, ela sofre de mal de Alzheimer desde os 50 anos de idade. Mas ela que está iniciando esse processo de doença. Eu queria entender um pouquinho só a respeito disso. Se você puder dar uma pincelada. O Alzheimer, o Alzheimer geralmente tem a ver com alguma coisa que ela quer esquecer a todo custo. A todo custo. E veja bem, o que é pesado para mim, não necessariamente é pesado para você. Então, vou dar um exemplo bem bobo. Mas vamos supor, eu sou um exemplo, por favor. Vamos supor que a sua mãe viu o seu pai se insinuando para uma mulher. E ela era apaixonada, louca por ele. Ela pode querer esquecer, ver esta cena. Então, o problema do Alzheimer é que a pessoa quer, a todo custo, esquecer alguma coisa. Só que ela consegue fazer isso tão bem, mas tão bem, que esquece de todo o resto. Isso pode passar para os descendentes. Se não houver uma compreensão do motivo, muito possivelmente. Como é o caso desse homem que eu contei. O pai desenvolveu uma doença neurológica e o tio. O tio veio antes dele. É que o Alzheimer vem muito com uma depressão, que realmente já é... Sim. Então, a depressão já está ligada a alguma coisa que ela quer esquecer a todo custo. É um esforço quase sobre-humano de querer esquecer alguma coisa. E você vê que a pessoa consegue. Esquece tão bem que ela esquece, inclusive, de como o corpo funciona. É impressionante o Alzheimer. Como é devastador. O Alzheimer é muito devastador. E entendam isso. O que a pessoa quer esquecer, não necessariamente é algo que se você descobrir, você vai falar, imagina, eu não... Só fazer uma terapia, resolve. Não é assim. Cada um sabe o peso que carrega. Mas aí, no caso, se eu conseguir saber o que ela quer esquecer, como é que eu poderia neutralizar isso nela e para as próximas gerações com uma tentativa? Eu sei que a doença... Ela já está nessa fase de não reconhecer as pessoas? Não, não ainda. Ela ainda está. É que nós conseguimos descobrir bastante cedo. Então, a gente fez a terapia, ela está usando medicamentos. Mas, assim, nós perdemos o meu pai em 2012 e a minha irmã mais velha em 2013. Então, assim, deu um galope... Quando que ela começou a desenvolver? Ah, isso já faz em uns 16, 17 anos, mais ou menos. É, aí você... a conta que você pode fazer básica é 15 anos antes disso, então há 30 anos atrás, para até a data pouco antes do que ela começou a desenvolver a doença. No geral, você pegar uma janela de 15 anos, você consegue descobrir o que é. Às vezes é um pouco mais. Mas como eu conseguiria neutralizar isso? Conversando muito com ela e tentando descobrir. E, às vezes, na conversa, você consegue... Eu não posso te afirmar que você consiga reverter o processo. Acho que é difícil. Mas, se houver uma compreensão, talvez você consiga neutralizar para as próximas gerações. Inclusive a sua, né? Bom, gente... Posso só fazer uma pergunta rápida? Ai, gente, pelo amor de Deus! A última, então, vai! A última, por favor. Quando você fala que a pessoa quer esquecer a todo custo o que aconteceu, não significa exatamente o que aconteceu com ela, fizeram para ela, mas o que ela pode ter feito, né? Se achou muito monstruosa e entrou nesse processo, né? Sim. Falou muito bem. Não necessariamente algo que ela viu ou que ela tenha sabido, mas algo que ela fez e que passou a se condenar muito. É, mas, assim, esse tipo de situação, aí, eu já posso te dizer que, geralmente, precisa ser uma coisa mais grave. Quando ela própria se sente tão culpada a ponto de querer esquecer que ela fez aquilo. Então, vou dar um exemplo que é bem comum, tá? Uma mulher que provocou um aborto e que, por questões religiosas... Meu Deus! Literalmente, né? Ela sabe que ela vai para o inferno porque ela cometeu o aborto. Eu não estou dizendo que ela vá, mas a crença dela, se for forte o suficiente para isso, sim, aí talvez consiga, infelizmente, entrar nesse processo. Mas, precisa ser, realmente, alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque a mulher que faz isso e tem a crença religiosa por trás, ela se sente, de fato, uma assassina perante Deus. Não estou dizendo para o nosso julgamento, mas, perante Deus e perante a crença dela, ela pode, sim, se achar uma assassina. Uma pessoa que não tem o direito de estar livre, de não ter o direito de estar solta, de não ter o direito de viver plenamente a sua vida. Mas é um problema grande para os ascendentes, né? Porque como você vai lidar com isso? Não te pertence, né? Mas ela não poderia, ela, fazer um trabalho de... Poderia, poderia. Poderia, poderia. A mãe, a mãe, que é doente. Dá para fazer, não é? Você fazia uma... É, poderia. Você pode procurar alguém de terapia, né? A gente já via, sim. Claro, eu não estou sabendo que constelação é só isso. Pode procurar, descobrir, sim. A mãe dela já estava doente. Sim. Por isso eu pensei nela e não na mãe, é nesse sentido. É, porque eu acho que eu não consigo fazer muita coisa, porque ela é uma pessoa completamente difícil, assim, bem difícil. É, mas... Você acha que valeriam também para um tipo de acidente? Por exemplo, a família ou a pessoa que sofre constantes de acidente... Sim, uma vez eu conheci um homem... Ah, sim. A moça fez uma pergunta, o moça fez uma pergunta, perguntando se pessoas que sofrem acidentes de forma contínua também poderia ser esse tipo de dinâmica? Sim. Uma vez eu conheci um homem que ele sofreu um acidente... Eu não lembro o que aconteceu. Ele perdeu metade da perna, do joelho para baixo, então ele só tinha até a coxa. E aí, depois de muita pergunta, ele, sei lá, não ocorreu ele a dizer, a gente descobriu que o avô dele, pai do pai, perdeu a mesma perna também no acidente, mas foi diferente, o dele foi um acidente de carro, que o avô foi atropelado pelo trem. Uma história dessa. A mesma perna, no mesmo lugar, ficou do mesmo jeito. Amor. Nós amamos muito a nossa família, só que a gente não tem consciência do quanto. Oi, gente. Essa última está bem demorada. Essa última. Vamos lá, vai. A última mesmo agora, hein? Por favor. Se eu sou capaz de ter consciência, ou mesmo pelas ajudas da terapia alternativa, se eu sou capaz de me curar, eu só consigo curar a geração que eu vou criar, ou eu consigo curar os vivos que ainda estão na minha família, ou mesmo, sei lá, liberar alguém de alguma coisa. Porque, assim, no geral, o óbvio fica daqui para frente. Então, as próximas gerações, a partir da sua, você consegue sim curar. Mas tem um detalhe muito importante. Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? Tá, então vamos... Não importa se ela é gêmea, sua ou não. Vocês são em quatro, certo? Se vocês se sentarem ao redor de uma mesa, no mesmo momento, cada um dos quatro está lá, certo? Mas cada um está vendo o outro de um ângulo totalmente diferente. Então, você pode, sim, fazer um trabalho dentro de uma terapia alternativa, que pode ser, obviamente, floral, é maravilhoso para isso. Você pode, sim, resolver dos seus filhos para frente, mas não dos seus sobrinhos. Porque, para o seu irmão, aquilo nem era importante. Mas o que foi importante para ele foi outra coisa, que para você não era importante. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro. E obrigada pela pergunta. Não é porque você resolve uma questão e você, a partir dali, supostamente, consegue neutralizar as próximas gerações, que as próximas gerações não carregarão, porque tem outro ponto de vista envolvido. É exatamente isso. Todos nós estamos aqui nesse mesmo lugar, nesse exato instante. Mas a visão que você tem daí é muito diferente da visão que ela tem daqui. E a minha visão de vocês é totalmente diferente. E todos estamos no mesmo ambiente, ao mesmo tempo. Então, na vida, a gente passa por isso também. A nossa família vivencia histórias trágicas, dramáticas, maravilhosas, mas cada um tem um ponto de vista diferente. Então, o que é importante para você, para o seu irmão, pode ser nada. Para a sua irmã gêmea ter um peso pior ainda do que para você. Você entende? Porque depende do ponto de vista, infelizmente. Então, na verdade, o que é importante é quanto mais a gente conseguir neutralizar para as próximas gerações, pelo menos a sua parte você está fazendo. Mais do que isso, não dá. Gente, muito obrigada. Adorei. Obrigada. Bom espaço. Tchau, pessoal da web. Tchau, pessoal da web. Tchau, pessoal da web. Obrigado.